Nessa edição da Agricultura BR, você vai ver que queda de umidade pode trazer preocupações para os produtores de milho no país. Vou trazer também os números do relatório de vendas e exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Hoje um dia extremamente importante, temos relatórios fundamentais que vão ser apresentados daqui a pouco, de estoque trimestral e também diária lá nos Estados Unidos. Hoje mais cedo tivemos vendas e exportações trazendo a comercialização de 1 milhão e 305 mil toneladas de soja norte-americana na semana encerrada em 23 de março. Também vamos falar nessa edição de Agricultura BR a respeito da frente fria que vai avançando pelo Brasil, são alguns dos assuntos de hoje no programa que começa agora. Uma ótima tarde a todos, começamos agora a segunda edição do Agricultura BR desta quinta-feira, dia 31 de março, para levar a você através das parabólicas em todo o Brasil e países vizinhos, sistema digital e analógico, informações para todas as localidades. Você que está nos acompanhando pela NET e Claro TV, nos canais 190 e 690, pelo Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que compartilham o nosso programa, pelo portal sba1.com. Se você está no Paraguai e está nos acompanhando pelas parabólicas ou pela NEO TV, sejam todos bem-vindos. Olha, vou começar o programa falando a respeito da produção de milho, algumas preocupações que começam a pairar sobre áreas importantes de produção aqui no país. Para falar a respeito deste assunto e também o que podemos esperar durante o desenvolvimento da segunda safra brasileira, eu vou conversar pela internet com o Felipe Reis, ele que analisa da Hertdale Agro e vai nos falar a respeito dessas expectativas. Felipe, seja bem-vindo mais uma vez. Quais são as expectativas que vocês estão tendo sobre essas áreas de produção, que agora a gente está vendo frente de filha chegar, chuva, mas tem preocupação com umidade. Não é isso, Felipe? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer participar com você do programa. Então vamos lá. Em Minas Gerais e Boiás são onde nós temos uma preocupação. Atenção, quando a gente fala de milho safrinha, está voltado para essas regiões, certo? Especificamente ali no noroeste de Minas Gerais é onde a umidade do solo está até 30%, 50% abaixo da média. A expectativa, a previsão é de que essa seca continue nessas regiões de Minas Gerais, também aí centro-norte de Goiás, tá? Com um pouquinho mais de chuva para a região de Jatari, Rio Verde, mas ainda assim abaixo das médias para o curto prazo, para as próximas duas semanas. E essa umidade do solo, caso se estenda por abril e maio, é possível que a gente tenha aí uma quebra de safra nessas regiões, né? É claro que a produção brasileira se concentra mais no Mato Grosso, na região sul de Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná. E quando a gente olha para essas outras regiões, nós temos uma situação um pouquinho diferente, tá? Um pouquinho de preocupação aí para o sul de Goiás, mas nada comparado ao noroeste de Minas Gerais. Felipe, em relação ao que os mapas estão mostrando, os mapas climatológicos, e que estão, podem enxergar já das áreas de produção no Brasil, essa lavoura que foi cultivada, a maior parte dela, dentro da chamada janela ideal, que é uma coisa rara no Brasil, isso já traz ali uma expectativa de sofrer menos com os fatores climáticos em momentos cruciais do desenvolvimento da lavoura de milho, mas o que já dá para dizer a respeito do que pode vir a ocorrer, já que estamos num ano em que o segundo semestre pode ter ainda efeitos de laninha? Sim, por enquanto a gente vai falar de lavouras de segunda safra, milho de segunda safra, ainda é muito cedo, né? A gente tem uma atenção especial para Minas Gerais e Goiás, mas por exemplo, em Mato Grosso, os índices de vegetação, o NDVI, que mostra a saúde, o vigor das lavouras, tem apresentado uma boa dinâmica nesse início de ciclo, mas a umidade do solo está caindo um pouquinho abaixo da média e em 2016, quando a gente teve uma quebra de safra, foi principalmente a seca em meados de abril e maio que resultou na quebra de safra. Então, caso a gente tenha uma seca a partir da segunda quinzena de abril e também em maio, durante a fase de enchimento de grãos, então a gente pode ter um cenário de quebra de safra novamente, assim como a gente teve ano passado. Por enquanto, quando a gente olha o NDVI, a gente tem uma boa situação não apenas em Mato Grosso, mas também em Paraná e Mato Grosso do Sul. Essas duas regiões, esses dois últimos estados, eles têm uma boa umidade do solo, ao contrário do que ocorreu nos últimos meses, onde a seca resultou na quebra da safra, mas por enquanto, quando a gente olha para a situação das lavouras do Paraná, é onde a gente tem a melhor situação, Mato Grosso do Sul, Sudeste e região central do Mato Grosso do Sul, tem boas condições também, embora haja uma tendência para abril e maio de precipitação abaixo da média, quando a gente olha o modelo americano e o modelo europeu. Por enquanto, a gente não consegue ver isso no dia a dia, o estado do solo está em bom patamar, mas há uma atenção para todas as regiões, situação bem positiva, mais para o sul, daí da zona do milho de segunda safra, e uma atenção especial para a região de Minas Gerais. Felipe, algo que eu tenho conversado, principalmente agora, no começo do mês, quando nós tivemos a Expo Direto Cotrijal, em Naumitoque, no Rio Grande do Sul, era a respeito do que poderia ocorrer agora para o desenvolvimento, se falando sobre as áreas de lavoura no Paraná, Mato Grosso do Sul, principalmente, mas uma segunda safra no Paraná e no Mato Grosso do Sul, e também o estado de São Paulo, com algum risco de ter menos precipitações chuvosas. Você falou aí a respeito do que tem que esperar se confirmar, essa é uma realidade que o produtor aí acaba questionando, essa é uma realidade que ela pode se confirmar com quais chances, com qual porcentagem isso pode vir a ocorrer no Brasil, sobre esses três estados, principalmente, no desenvolvimento da segunda safra. Bom, Fabiano, quando a gente fala de previsão de longo prazo, aí é 60, 90 dias, mesmo os modelos americanos, que é o governo dos Estados Unidos, o modelo europeu, são 27 países da União Europeia, eles traçam uma tendência, eles chamam de tendência e não propriamente uma previsão, porque é muito difícil você realmente afirmar se teremos uma seca prolongada ou não. Mas quando a gente olha para a tendência, ou seja, o que vai acontecer nos próximos dois meses, abril e maio, abril começando aí a partir de amanhã, são chuvas abaixo, 30%, 40%, abaixo da média da região sul do Brasil, são os Estados Unidos do Sul, Santa Catarina, Paraná, se estendendo parte da região sul de São Paulo, Mato Grosso do Sul, certo? Esse é o modelo americano, o modelo europeu um pouquinho mais pessimista, estende isso até Minas Gerais. Quando a gente olha para o que aconteceu nos últimos 30 dias, ou seja, em março, nós não observamos essa seca no sul do país, pelo contrário, chuvas acima da média, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, mesmo em Mato Grosso do Sul, certo? E boa parte de São Paulo também, tá? E isso tem deixado umas condições favoráveis momentaneamente, mas com essa tendência, com aí 30%, 40% de precipitações abaixo da média, teremos que esperar até meados de abril, até o fim da primeira quinzena, para que a gente tenha uma melhor ideia do que realmente vai acontecer, se há um risco de quebra de safra ou não. Por enquanto, é muito difícil afirmar se nós teremos uma boa produção ou uma quebra de safra, né? Estamos encaminhando aí para uma produção próxima à média, por um ano de 87, 88 milhões de toneladas para essa segunda safra. Certo, Felipe Reis, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no Canal do Boi. Uma boa tarde a você. Boa tarde, até a próxima. E olha, eu vou falar agora de recuperação de preço de milho na Bolsa Brasileira. Mercado Futuro vem com recuperação, é que a nossa produção nos informava há pouco. Veja comigo como é que vêm os negócios lá na B3. Você tem aqui a B3 com recuperação forte no dia de hoje, mais curto prazo vem com alta de 2%. Posição de maio, vendo com R$ 90,45 a saca de 60 quilos, alta de 2,08%. É a mesma alta identificada na posição de julho, que vem negociada R$ 90,18 por saca de 60 quilos. A posição de setembro é negociada R$ 89,10 a saca, com alta de 1,25%. E em novembro, R$ 91,72 a saca, com alta de 1,21%. São os negócios que eu destaco agora com milho no mercado futuro brasileiro. E o governo do estado de Santa Catarina vai liberar recursos financeiros na casa de R$ 10 bilhões para estimular a produção de cereais no estado. É o que você vai conferir agora nesta entrevista realizada por Walter Puga Jr. E o governo do estado de Santa Catarina decidiu liberar R$ 10 milhões para estimular o prantio em cerca de 20 mil hectares de trigo, triticália, aveia e centeio. Cereais destinados à produção de rações. Tudo isso para diminuir a dependência que os produtores de Santa Catarina, de aves e suínos, têm do milho. Uma dependência muito forte. Eu tenho comigo o Ricardo Mioto, secretário adjunto da Agricultura, do estado de Santa Catarina. Obrigado por ter aceito o convite, doutor Ricardo. Vamos falar sobre essa dependência. A dependência de Santa Catarina do milho para produzir, para trabalhar com aves e suínos é muito grande, não? A nossa dependência é muito grande em função da expressividade que Santa Catarina tem no cenário de produção de proteína animal, tanto em aves quanto em suínos, né? E nós temos aqui colocado uma demanda de milho que supera as 7 milhões de toneladas ano, né? E a nossa produção interna aqui, ela gira em torno de 1,9, 2,1, 2,2 milhões de toneladas. Esse ano tivemos alguns percalços em função da estiagem, mas uma área cultivada de 330 mil hectares. Ou seja, insuficiente para abastecer essa cadeia, né? Que vem crescendo. E nós precisamos encontrar alternativas, né? E uma delas, a gente vai discutir um pouco mais hoje aqui, é a produção de cereais de inverno. Haja vista que temos agora, no final dessa safra, um período de inverno, de pousio das áreas, né? A gente tem aí números que a gente entende que temos potencial de produzir até 600 mil hectares aí com cereais de inverno. Lógico, estamos no início desse projeto. E entendemos, os números têm mostrado para nós, e os testes, as pesquisas que temos feitas aqui em Santa Catarina, nos mostram que é possível avançar nesse cultivo para buscar reduzir esse déficit de milho para abastecer a nossa cadeia de proteína animal e também gerar mais uma renda para o nosso agricultor agora nesse período de inverno, que pode conciliar a produção desses cereais de inverno, a proteção do solo e o incremento de renda nesse período de inverno. Qual é a possibilidade com esse projeto que vocês vêm para o futuro? Aonde pode chegar, ocupando até 600 mil hectares com cereais de inverno? Qual é a produção que poderia ter em cereais de inverno para atenuar aí a dependência de milho? Esse programa, como eu já disse, ele não tem a prerrogativa de encerrar a nossa deficiência, né? A gente sabe que isso não vai acontecer, né? A gente não tem como suprir com cereais de inverno todo o déficit de milho. Mas, assim, pensando em médio e longo prazo, se a gente conseguisse chegar nesse número de 600 mil hectares, né? A gente chegaria próximo a um número aí de reduzir para próximo de 20%, né? Chegar a abastecer aí 20% do nosso mercado. Mas eu enfatizo que nós temos uma parceria e esse projeto é construído em parceria com as cooperativas, com as casas agropecuárias e com a agroindústria que consome os cereais de inverno. Porque, mundo afora, a produção de ração é baseada em trigo, em centeio, em cereais de inverno, né? E aqui nós temos, em regiões, aqui de Santa Catarina, por exemplo, destaca o Alto Vale do Itajaí, onde, nesse último ano, uma cooperativa, a cooperativa Cravil, ela fez esse trabalho, aderiu a esse projeto e produziu aí um pouco mais de 15 mil toneladas, 250 mil sacos. E toda essa produção, toda ela, foi consumida por um frigorífico que está a 5 quilômetros da cooperativa. Ou seja, a gente gerou esse ambiente de negócios, colocou a cooperativa com a agroindústria num ciclo muito curto e toda a produção dos agricultores, né? Mais de 400, mais de 450 agricultores ali daquela região do Alto Vale, aqui do nosso estado, foi absorvida imediatamente pelo frigorífico que transformou isso em ração para abastecer a sua cadeia de produção de suínos. Então, esses movimentos regionalizados é o que a gente está procurando para minimizar esse déficit aí. Bom, Santa Catarina começa aí com a liberação de 10 milhões de reais procurando atender aí plantio em 20 mil hectares. Até atingir perto de 600 mil hectares, é preciso muito mais recursos, Mioto? Sim, a gente tem essa noção, sim, que vai ser preciso mais recursos, mas a ideia inicial do projeto, e é bom que diga, a gente começou já na safra passada e a gente já não conseguiu cumprir a nossa meta ano passado de incentivar a produção de 20 mil hectares porque começamos de maneira intempestiva, tivemos alguns problemas burocráticos aí de liberação de recursos, iniciamos o programa em abril e os nossos produtores sabem que em abril quem vai cultivar cereais de inverno já está com o seu planejamento feito, né? Então, tivemos uma dificuldade, mas mesmo assim, na safra passada a gente incentivou aqui no Estado 4.445 hectares, né? Mais de 540 produtores aderiram e a gente aportou ano passado 1 milhão e 200 mil reais de incentivo. Como que funciona esse incentivo? O agricultor procura a cooperativa, manifesta o seu interesse em aderir ao programa, firma um contrato, isso é importante que se diga nessa política pública, ele firma um contrato de compromisso aonde ele vai produzir o cereal de inverno, limitado a um teto de 10 hectares, e com o compromisso de produzir, cultivar e entregar o cereal para a cooperativa para que ele seja convertido em ração. Se cumprir esses requisitos, o Estado aporta um benefício de 300 reais por hectare, né? Então, o agricultor terá esse benefício. E como terá esse benefício? Esse recurso é acreditado para a cooperativa para que ele seja descontado do custo de produção, né? Então, a cooperativa, ela fornece o insumo, assistência técnica, se compromete em receber o grão, e se esse grão for destinado para a ração, a gente aporta esse desconto, esse benefício. Então, para esse ano, nós temos certeza que nós vamos chegar ou superar os 20 mil hectares, e por isso que a gente tem essa previsão de recursos de 10 milhões, né? Além disso, a gente também está trabalhando com projetos para incentivar a produção de silagem com grãos de inverno, para que os nossos produtores de leite tenham uma outra opção de fazer silagem e possam destinar uma parte da sua área para produzir milho em grão. Também com esse benefício. Se fizer esse compromisso, produz a silagem com grãos de inverno, destino milho para a ração, também terá esse benefício. Essa é uma outra inovação que a gente está trazendo para essa safra 22-23. Bom, você acaba de ouvir o secretário adjunto da Agricultura de Santa Catarina com projetos para incentivar o plantio de cereais de inverno de modo a diminuir a dependência que o Estado tem do milho. Todo ano é preciso importar cerca de 5 milhões de toneladas para atender a demanda da suinocultura e da agricultura de Santa Catarina. É um trabalho que começa agora e promete muitos frutos. Agradeço mais uma vez a entrevista do Ricardo Mioto, Walter Puga Jr. de São Paulo. E a seguir no Agricultura BR nós vamos trazer a previsão do tempo e já já falamos sobre o mercado da soja. Lembrando que hoje tem os relatórios trimestrais de estoque e de área a ser ocupada lá nos Estados Unidos. Eu vou para o intervalo e volto já. A Leilo Sul abre o maior leilão de Bataguaçu e região com um novo evento. É o Show Rural MS. O 24º precoce total do dia 9 de abril começa de verdade na véspera. Dia 8, sexta, a partir de 10 da manhã com transmissão do Canal do Boi. Um workshop vai ter muita informação com Tiago Carvalho, do CPEA. E Roberto Barcelos traz para o recinto da Leilo Sul o seu BBQ Festival. Falando de sistema de produção e de carne de qualidade. Com direito à degustação de todo esse valor agregado. Que estão aptos a entregar inclusive os 4 mil animais do 24º leilão virtual precoce total. Que fecha o novo Show Rural MS no sábado, 9 de abril, 11 da manhã. Tudo com a Leilo Sul e transmissão do Canal do Boi. Legenda Adriana Zanotto Já pensou em acompanhar em tempo real o clima da sua fazenda? Acesse ao vivo, acompanhe a evolução do tempo e veja as previsões. Conheça a plataforma digital que transmite as condições do tempo ao vivo. Informação precisa diretamente da sua propriedade. Mais segurança para a sua operação. Acesse climaalvivo.com.br e contrate já a sua câmera. Música Falamos agora da previsão do tempo e principalmente a chegada da frente fria que passa pelo sul do país e atinge estados do Mato Grosso Sul e São Paulo. Quem fala sobre esse assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde também a você que nos acompanha. É, Fabiano, uma forte frente fria chegou e já mudou o tempo em várias áreas do sul do país. Teve chuva e ventos fortes aí na região, né? E esse sistema avança rapidamente e hoje chega a áreas de Mato Grosso do Sul e também de São Paulo. No sudeste, Fabiano, há potencial para novos temporais especialmente sobre o leste paulista onde a situação é de alerta para tempo severo grandes volumes de chuva queda de granizo e ventos de até 70 km por hora. O mar fica agitado e há alerta de ressaca em toda a costa de São Paulo e Rio as ondas podem atingir os 3 metros de altura até o fim desta semana. Em outras áreas do país, Fabiano, também temos previsão de muita chuva nesta quinta-feira como é o caso do litoral nordestino onde o dia segue bastante instável e contemporais. Os volumes nestas áreas podem chegar aos 100 milímetros principalmente aí no norte do Maranhão e 70 milímetros no norte do Ceará e Rio Grande do Norte até o fim da primeira semana de abril. Por outro lado, hoje o tempo segue seco no interior da Bahia e também no norte aí de Minas Gerais e Espírito Santo sem previsão de chuva. As instabilidades ainda provocam chuva a qualquer hora do dia em áreas do norte de Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul. Há risco de temporais na faixa norte aí do estado sul-matogrossense. No sul do país a chuva já perdeu força mas é o frio que ganha agora intensidade. Hoje e amanhã o ar polar ganha força e derruba um pouco mais as temperaturas. A madrugada de hoje pode chegar com temperaturas na casa dos 4 graus e com formação de geada nos campos da região aí de Bagé. Já a chuva na região norte tem sido frequente e muito volumosa, né? Os maiores volumes seguem persistentes aí no leste do Amazonas, Parai e Amapá até a virada de março para abril. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Uma boa tarde a você. Trazemos agora os destaques do relatório de vendas e exportações apresentado pelo Departamento de Agricultura norte-americano na manhã desta quinta-feira como tradicionalmente ocorre. E as vendas trouxeram um bom volume para a comercialização de soja norte-americana em 1 milhão 305 mil toneladas. Um movimento que era esperado até porque o real aqui no Brasil se valorizou e era um movimento que se aguardava que tivesse um assédio maior à soja dos Estados Unidos. Veja agora como é que ficaram as vendas semanais e a soma total da safra. Os americanos até o dia 23 de março venderam 1 milhão 305 mil toneladas de soja. Em toda a campanha foram 55 milhões e 340 mil toneladas. A projeção para a safra norte-americana de vendas é de 56 milhões 880 mil toneladas. Ela foi alterada no relatório de oferta e demanda desta começo do mês de março do último dia 9 de março teve essa alteração subiu um pouco essa expectativa de vendas dos Estados Unidos. E hoje é um dia de documentos de relatórios importantes para a agricultura mundial. Por quê? Porque é provável que vamos ver uma área estimada maior com soja nos Estados Unidos para a safra 2022-2023. Por que isso acontece? Nunca tivemos uma soja norte-americana começando a época de semeadura com preços tão elevados como temos agora. Esse é um aspecto importante. Entretanto, também vamos ter ou provavelmente, na expectativa de operadores de mercado, um relatório trimestral de estoques que pode surpreender do ponto de vista negativo. De qualquer maneira, as expectativas estão aí e soja em Chicago hoje opera com ligeira alta. Posição de maio, 16 dólares, 71 centos mais 6 obushel. Alta de 0,47% para a soja negociada. Julho, 16 dólares, 49 centos mais 2 obushel. Alta de 0,41%. Agosto, 16 dólares, 2 centos mais 4 obushel. Alta de 0,36%. Em setembro, 15 dólares, 22 centos mais 2 obushel. A alta é de 0,28%. São os negócios que eu destaco com soja em Chicago. Mais uma vez, mercado esperando a apresentação dos números do relatório, que você vai acompanhar aqui no canal do Boi, na terceira edição de Agricultura BR. Dou sequência aqui, porque vamos falar sobre dólar. E o dólar vem com queda agora. Nós temos o dólar a 4,74 reais, mais 7, a moeda norte-americana, ela recua 0,82% neste momento. O dólar voltando para a sua trajetória de queda, que é aquilo que a gente tinha ou estava acompanhando já há alguns dias, vindo com essa queda um pouco mais expressiva para os negócios com a soja, desculpa, com o dólar aqui no Brasil, que reflete diretamente nos preços que nós temos com soja. Vamos ver agora como é que esse cenário de uma soja que já subia nesta quarta-feira sobe um pouco hoje e vai tendo um dólar um pouco mais fraco frente ao real, na banda de 4,74, estava em 4,77 nesta quarta-feira. Nós temos soja nos portos brasileiros melhorando de leve. Nós tínhamos o valor de 189 reais a saca de 60 quilos na referência de ontem e agora essa referência sobe para 190 reais a saca de 60 quilos. Neste momento, saca de 60 quilos de soja 190 para entrega em abril nos portos de Santos e Paranaguá, recebimento em maio, de acordo com os nossos amigos da Granos Corretora. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A safra 2022-2023 de cana-de-açúcar da região centro-sul do Brasil começa oficialmente no dia 1º de abril, se estendendo até o dia 31 de março de 2023. E de acordo com a meteorologia, as condições climáticas para esse período serão mais positivas que a temporada anterior. A previsão de chuva para os próximos 15 dias na região centro-sul do país indica acumulados abaixo de 150 milímetros, o que pode favorecer o início do desenvolvimento da cana-de-açúcar na região. Já a previsão climática para os próximos 3 meses, os meses de abril, maio e junho, indicam chuvas ligeiramente abaixo da média, principalmente nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. O que pode reduzir o armazenamento de água no solo e dificultar o crescimento dos colmos. Já na região sul do país, ainda com a persistência do fenômeno Laninha, que consiste no resfriamento das águas do Pacífico Central, pode ocasionar irregularidade das chuvas. Segundo Cleverson, as previsões atuais apontam para um outono-inverno um pouco menos rigoroso que 2021, quando o setor enfrentou geadas que impactaram de forma decisiva nos números da safra. Ainda de acordo com o meteorologista, o início da temporada será marcado por chuvas mais frequentes, mas de curta duração, o que de certa forma é bom para o desenvolvimento da cana que será colhida em meados do ano e ainda favorece um bom ritmo na colheita da cana de início de safra. Mas apesar desse cenário mais positivo, não está descartada a ocorrência de geadas. A previsão climática para os próximos meses indicam temperaturas dentro e acima da média, porém não se descarta a ocorrência de geadas, principalmente em meados de maio, devido à entrada de massas de ar frio na região, o que pode também diminuir a taxa de crescimento da cultura e sim ser um alerta para os produtores na região. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. De Arassatuba, São Paulo. Com essas informações, encerra-se a edição do Agricultura BR. Nós voltamos logo mais às 16 horas, na nossa terceira edição. E olha, nós vamos trazer os relatórios, como é que eles influenciaram o mercado. Você vai saber também do Ministério da Agricultura, a ministra Tereza Cristina, vai passar o Ministério para o Marcos Montes, entre outras informações, na terceira edição do Agricultura BR, no dia de hoje. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço e até mais!